Fala galera! Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Quem ta escondido? É o Coringa! Vai! Pera ai! Cadê? Cadê? Pera ai! O Batman! O Coringa ta aqui! Então corre aqui! O Coringa ta aqui! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Vai! Não! 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 Oi! 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 Vai! 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 Vamos lá! Então gente! Fala quem que a gente vai gravar hoje! 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 Pra eles! Tá! Então eu falo! Te bril! Te bril! Te bril! Te bril! Sim! Bora lá! Primeira partida! A verdade! Ó! Deixa o like! Bora lá! Deixa o like! Vamos lá! Desceu o like? Então já bora! É! Já vai iniciar! E o show vermelho! Eu deixo o like! Por que o show vermelho? Sou burro! Sou burro! Sou burro! Não! Tipo que pra mim tá vermelho! Pra mim tá vermelho, Rodrigo! Eu? Sim! Olha! Tô acessado! Cadê você? Gente! Tu tá aqui! Sou burro! Sou burro! Uau! Eu sou burro! Rambro! Toma! Toma! Poder! Ah não! Rodrigo! Cara! Não! Não dá! Não dá! Para! Espera aí! Deixa eu fazer um pontinho! Por favor! Pode fazer um pontinho! Pode fazer um pontinho! Por que eu não fiz nenhum pontinho? Vai lá! Pode fazer um pontinho! ué eu morri ó eu morri tu pode fazer o que tu podia me bater para me empurrar ué eu morri rodrigo eu morri igual para trás toma eu vou ah não 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 vai debaixei ué vem aqui pvp vem pvp eu não quero pvp então vem aqui vem fora vai para fora vai para fora vai para fora cadê você tá aí né eu sei eu sei onde está a peixe estava escondido eu buguei o jogo porque o jogo eu tô voando eu tô voando rodrigo eu sei que eu não quero a mão então olha eu sei que ele não caiu ah não eu sei que ele não quero a mão que ele não quer a mão eu sei que ele não quer a mão eu vou eu deixo o tempo, eu vou eu deixo o tempo, eu vou eu deixo o tempo, eu vou vem, tá bom ti, não é pra subir tori não, cara quando você? tô aqui aonde? aqui, vem vem né ti, vem, 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 vem não vai, cai vai, já falha oi tô morto morreu tô tão uou que nem rariz tô aqui oi de rarque eu tô rarquei eu pensei que tu ia viver eu pensei que tu ia bugar o jogo ah não tô chovendo olha, não dá não dá, não dá, pá 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 parou, 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 parou parou, 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 parou o cara é muito sabe, deixa me liga Ah não, onde ele chegou? Vem cá, vem cá. Eu matei. O que? Ahn? Eu matei pra fora. Até porque eu tô na tua ilha. Não tá na ilha, a sua ilha. Hã? A sua ilha é muito? Não, eu caí lá no meio, Rodrigo. Você foi retão, né velho? Foi retão. Olha aqui, ó. Cadê você? Ué, cadê você? É uma zoeira. Vamos limpar isso? Vamos limpar? Tá, vou fazer um túnel aqui então. Então eu limpo o túnel. Cai. Fazer um túnel. Não. Pode flotar? Nossa, caiu! O que? Ai ai ai! Olha lá! Olha aqui. Eu tô com medo. Eu tô me cagando de... ...corajão... Ô Rodrigo, quando você me... Vamo limpar? É sério, vamo limpar. Ali! Meu, meu caralho! Nossa, eu vou ver o que que aconteceu! É ruim de PVP, Rodrigo! É ruim de PVP! Ah! Ah! Ai, 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 ai! Nossa! Que homem? Eu coloquei bloco na sua cara aí, o bloco não foi. Ai! Vou conseguir! Não valeu, não valeu, Rodrigo! Não valeu, é golpe baixo. Golpe baixo? Que golpe? É! Então é isso, mano! Galera! O Rodrigo usa golpe baixo daí ele para lá, ó! Eu não uso! É hack! O Rodrigo é hack! Estou brincando! É que eu sou hack, né? Hack de matar, né? Fuguei o jogo! Hahahaha! 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 Não faz o ponto! Por favor, pode fazer um ponto, pode fazer um ponto! Por favor! Vai, ganhei, ganhei, ganhei! Eu ganhei! Então é isso, mano! Então é isso! Falou, galera! Então é isso! Eu perdi pra minha partida! Hihihi! Hihihi! Rodrigo ganhou! Mais uma vez! Meu! Oh! Batman! Batman! Você está vendo isso? Vai lá! No server do Rodrigo LTN! E, tipo, pega o Coringa no last e mata ele! Mata o Coringa! Mata o Coringa! Mata o Coringa! O Batman! Pega ele! Hihihi!